Um, 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 um Perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sou mãe, dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Novinha quer sentar, pôs cria, pede putaria Então vou te dar Balação Novinha quer sentar, pôs cria, pede putaria Então vou te dar Novinha quer sentar, pôs cria, pede putaria Cê bebe, cê fuma, cê transa Tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só transa Que desafia só E cê vai, cê tá, não gosta da batata Cê vai jogando com essa bela Que em sedução, bebê não sai de cima Respeita o fachão, não me subestima E se em sedução, bebê não sai de cima Respeita o fachão, não me subestima DJ Paul e de novo DJ Paul e de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sou mãe, dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana E com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Novinha quer sentar, pôs cria, pede putaria Então vou te dar Falação Gostosa toda, felicinha Amanhã é seu bude Ela só quer sentar Novinha quer sentar, pôs cria, pede putaria Então vou te dar Gostosa toda, felicinha Amanhã é seu bude Ela só quer sentar Cê bebe, cê fuma, cê transa Tudo isso a amiga contou Não fuma, não bebe, só transa Que desafia só E cê vai sentando, costa da plantada Cê vai jogando com essa bela Quem cedo são beber, não sai de cima Respeita o facho, não me subestima Quem cedo são beber, não sai de cima Respeita o facho, não me subestima DJ Paul e de novo DJ Paul e de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?